Agora a parte literária minha, aí é diferente. A parte literária minha começou, eu comecei como repórter de dois jornais, aqui em São Carlos, sempre com aquela ilusão de ser o cronista, não era bosta nenhuma, escrevia no jornal, o nego jogava fora, mas eu fui tocando. Quais jornais que o senhor escreveu? O jornal se chamava A Cidade, eram dois irmãos, um tinha A Cidade e o outro tinha A Tarde, que era o Chico da Tarde, já ouvi falar, que de obra terrível, ele andava na rua, tirava a bola da molecada e dava a vim embora. O Chico da Tarde? O Chico da Tarde, era terrível aquilo, eu tenho histórias dele, 50 histórias, tinha um buique preto, grandão, 8 cilindros, buique, carro americano. Quando eu montei na minha oficina, ele gostava de ficar sentado, dentro da minha oficina. Minha mulher punha a cadeira para ele aqui, tinha uma mesinha, um copo d'água e ficava ali. Então o senhor foi muito amigo dele, do Chico da Tarde? Até ele morrer, o Chico da Tarde, era meu inimigo e meu amigo, nós brigava. Vocês não se davam, mas não se largavam? Não se largavam, e eu mandava os artigos para o Jornais. Tarde. 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 Tarde.